Ei, Gugu, Chefux, de oriê na produção, festa do chefão, esquece Festa do chefão, visão diferente, nós não tá chamando, elas tão chamando a gente Passa no TK, busca a nave quente, 20 mil no bolso, deixa o preto mais contente Constantemente, troco minhas lentes, ligo o vioto, que é bom de negócio de lacote Igual que pode usar, ele é esse melhor e imprudente, num rumo do pódio Carta, brisa e vê, vê se tá barato, difícil pra gostar com tanto caro favelado Ela se amar, perfume impostado, hoje é 4 puta pagada, metro quadrado Eu tô virado louco na mansão, cartão clonado me dá condição Ela se joga até sem intenção, pro chefão, pro chefão, pro chefão Eu tô virado louco na mansão, cartão clonado me dá condição Ela se joga até sem intenção, pro chefão, pro chefão, pro chefão Maloqueiro sofrer dois tiques, sou B.O. rei na caneta, o orelha é rei no beat Nosso giro louco repercute, elas brigam até discutem pra transar na minha jacuzzi Quer fazer rolê trecheira, mostrar o peito no teto da minha poxa e carreira Quer vestir o meu cordão e falar pras suas amigas que deu pro bem, ó chefão Sou cidade de cadentes, eu faço a mente delas e o cã que faz minha mente Festa de chefão, festa de chefuxo, bebê embarca na nave, bora cair no mundo Chefão, chefão, a mente sempre lipidada, a natural vacilação Chefão, chefão, enjoado, chato, e no contato só as rabetão Chefão Graças a Deus, não mais desestruturado, nunca mais eu ouço de alguém que sou quebrado Já lança casa, apartamento, moto, carro, olhos invejoso ficando desesperado Eu tô ficando enjoado pra caralho Atrai o dinheiro e o dinheiro me atrai Hoje o chefe fala, as puta tal e faz Pelada tá dançando, me chamando de papai Vai, hoje as golpistas no golpe cai Tacos perigoso, grita gostoso demais Nós vive lindo, até parece Dubai Dinheiro e mulher pra todo canto que nós vai Festa do chefão, tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá Festa do chefão, tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo Oh, celebração do chefão Só usar o capone de lacoste Ah, as gatona mais cara O orelha subiu no voce Oh, celebração do chefão Só usar o capone de lacoste Ah, as gatona mais cara O orelha subiu no voce O bebê pode subir no teto Dessa nova Ford Eves Vem com os faróis aces e se o sinal tiver vermelho Nós passa fumando verde Dando uns gole na Blue Lebo Anima o projeto X, que hoje a festa não acaba de ser Não me diz quem que leva uma Mais que a minha banca Se aparecer, nós leva duas E retoma a liderança Que eu tô novo e conto o dobro Que o velho escobar Dois segurança pra escoltar Nós invadindo a milha Canaví de meia milho e pá Essa subiu no pix Acabei de encomendar minhas lentes no doutor Felipe Só pra confirmar a geração Nós vem conduzindo Orelha no beat, taca fogo no ex Tipo o chefão de videogame, mas nós é real Nós nunca perde, ela se perde, perde nossa aval Nós é leão de canetada no reino animal Talento surreal, é fora do normal Tanto animal na carteira e no guarda-roupa Doutor Dolirio das gripe vai te explicar O croco da Lacoste, pato da Bruxfield Peixe as nota de 100 e os lobo-guará Se feche que o chefe chegou cheio de nota Chove sua mina cheirosa Sobe o vouch das putas, chama-se chalosa O meu apelido agora é chefão Elas molha de chandon quando vê que o pai tá ontem Eu cheguei no baile funk e deu pra perceber Que eu tô o marketing e nem fui pra TV Só que nós não muda mesmo se os peixe afunda Dentro do meu bolso Os playboy é fã e as patina van Quer beijo na puça e pro climar ficar gostoso Tô apresentando novidades Igual Larry Lank pro Steve Jobs lá na HP Renominado celebridade Lobo de Wall Street Eu não sou vendido, eu aprendi vender O meu digital vai deixar eu que nem Bapê Na minha verinha Louis Vuitton e Cartier Eu vou ficar rico e vai ser junto com o Lê Eu vou ficar rico e vai ser junto com o Lê Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo Vou bem simplesinho com a tal da Pinklete Só passo perfume e o cordão fino em meu armex Vou com óculos de grau pra enxergar a visão dos ares Então acelera a meca, ofusca sua falsidade Então exala o cheiro de herreira Desce o combo pras trecheira Que senta a noite inteira querendo minha carteira Pau na santa, nas arteira, nas cast e revoadeira É macha na angieta, destina a mansão do gueta Fundador da playboy, criador das coelhinhas As latinas de Veneza quer noivar com a minha quadrilha Esquadrão tipo o Iraque, pior que a Nagasaki Tipo o Osama Bin Laden é bala na falsidade Só chefão Gangue do Senhoma Nos faz acontecer, elas tá aqui pra nos machar As frose quer fuder e os favelado vai pancar Carro luxo, ouro, grana e fama Manda nos vestar o chefão de Goiânia Tá duvidando cola na base pra ver Mais de 10 puta revoada no AP Hoje é tapete vermelho, aonde piso Portas se abrem, me recebem no sorriso Não era mesmo até quando eu tava liso As tia que achava feio, hoje tá me achando lindo Vai tá chefe, eu vou te falar A vida mudou e os maloqueiro vai forgar Vai tá chefe, pode divulgar Chegando em Goiânia o bonde vai voar Time de Monstrão Sabe que só tem chefão Focado nos milhão Mano, nós tá a milhão Tudo gostosinho do jeito que elas gostam Pra entorpecer tem MD do rosa Foi se envolver com os mais chefão Agora se prepara, toma sua gostosa É só gramaça pro ar e te rebolar no bem É que eu cansei de contar, muitos placos de 100 Agora é só guarar no chabalotado do arém Acho que deu pra notar que nós dominou o game É só gramaça pro ar e te rebolar no bem É que eu cansei de contar, muitos placos de 100 Agora é só guarar no chabalotado do arém Acho que deu pra notar que nós dominou o game Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo Coro tá comendo e ninguém tá vendo Coro tá comendo e ninguém tá vendo Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo Coro tá comendo e ninguém tá vendo Coro tá comendo e ninguém tá vendo Tchau